A CIDADE NO BRASIL Ninguém foge de mim Vocês são meus, pertencem-me! Refuncionários independentistas Portugal é a vossa nação Bem-vindo, doutora Bom dia, Fonte A Ilha dos Campos A Ilha dos Cães Eu nunca mais quero vir um ladrar nesta ilha Fala! Estás a ficar pior? Já, estou a ficar branco Fala 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 Fala